Música Iremos aprender o seguinte, como é que eu faço para obter o meu chamado valor esperado ou esperança, mas nesse tipo de exercício aqui. Olha só o que diz a questão, calcule o valor esperado da variável cuja função de densidade, me deu a função de densidade, é dada por essa função aqui, uma função por sentença, não te preocupa com essa função, a gente só vai pegar e vai utilizar. O que você tem que lembrar é que o valor esperado, nesse caso aqui, ele é dado por essa integral, a integral de x vezes fx, esse fx aqui é a minha função de densidade de probabilidade, tá bom? E esse menos infinito, a mais infinito, não esquenta com isso, que a gente vai dar um jeitinho. Em resumo, vamos logo direto ao ponto, sem muita enrolation, você vai fazer assim, o meu valor esperado, coloque aí, da minha variável aleatória, será, aí você coloca a integral de quem? Aí você vai colocar de x vezes fx, esse fx é a nossa função de densidade de probabilidade, né? Até falei que é de probabilidade, né? Já até entreguei o jogo aí. Então, bem aqui eu tenho essa minha função aqui. E no caso, você só vai pegar nesse pedaço bem aqui, porque é o pedaço que interessa, é o pedaço aqui que o cara não vale zero, porque aqui ele pede, na nossa relação, que eu calculo a integral, de menos infinito a mais infinito. O problema é que de menos infinito até o zero, esse cara vale zero, não interessa. Aqui, de três em diante, vale zero. O que não é zero, que tem um valor de função, é esse cara bem aqui, no intervalo de zero a três, então é por esse motivo que eu logo te conto que o meu intervalo aqui é de zero até o número três, tá? Não é de menos infinito a mais infinito, porque o restante vai de zero, não interessa. Onde não vai de zero é nesse intervalo bem aqui. O zero que eu estou me referindo está aqui, pequeno gafanhoto. Aqui é zero o valor, não interessa. Interessa nesse intervalo de zero até o número três. Por isso que fica assim. Aí, x, que multiplica o fx. Quem é o fx? Coloque aí. Vale x dividido por 18, mais 1 quarto. Mais 1 quarto. E aí você coloca bem aqui o dx. É dessa maneira que eu irei calcular o valor esperado. Aqui você vai multiplicar. Na manha, na manha, pra quem fez um curso aí de cálculo aí, na manha, vai dominar. Ah, não fiz. Eu vou recordar algumas coisas aqui que vai te ajudar. E aí você vai ter a integral. Coloque aí. x vezes x vai ficar x à segunda. Então, eu vou colocar assim. 1 dividido por 18, vezes x à segunda. É melhor deixar esse 1 por 18 separado, pra não ter confusão. Ah, eu posso deixar x à segunda por 18? Pode. Mas, conselho de amigo, deixa assim. Mais 1 quarto, 1 quarto, vezes x. Aqui você vai calcular no intervalo de zero até o número 3. Coloque o nosso intervalo aí. E agora o que é que você faz? Você vem aqui e diz, ó. Meu valor esperado vai ser... Aí você vai obter a chamada primitiva. Quem é a nossa primitiva? Olha, vamos obter a primitiva de 1 por 18 x à segunda. 1 por 18 é número. Sai, que eu sempre brinco, né? Teorema de namarra, tira namarra. E a primitiva de x à segunda é x à terceira dividido por 3. Tá vendo como ficou melhor? Pra não ficar uma divisão, difiações, fica melhor escrita. Mais 1 quarto, 1 quarto, que multiplica x à segunda dividido por 2. Aqui é 1. A primitiva, você aumenta 1 unidade e divide pelo próprio expoente. x à segunda sobre 2. Na variação, na variação aqui, qual é a variação que você vai colocar? De 0 até o número 3. Então, coloque aí, ó. 0 até o número 3. O que é que eu faço, tio? Você vai fazer o seguinte. Vai substituir o valor máximo. Vai ficar assim. 1 dividido por 54, que é 3 vezes 18. x ao cubo. Coloque o número 3 no lugar. 3 à terceira. Mais 1 quarto vezes aqui, ó. 4 vezes 2 vezes 8. Então, vai ficar 1 oitavo. 1 oitavo. Vezes aqui o meu valor do x, que é o número 3 elevado à segunda. Então, eu substituí o máximo. Aí, eu dou uma respirada e vou colocar o mínimo. Que é 1 por 54, vezes 0 à terceira. Mais 4 vezes 2 dá 8. 1 dividido por 8. 0 à segunda. Não sei se você sacou, mas como se diz, pelo poder da fé, esse cara aqui vai dar 0. Eu coloquei. Eu já tinha percebido, né? Mas, pela nossa amizade, eu fiz a conta para você notar que realmente é 0. Aqui, eu vou ter o seguinte. Vamos passar limpo. Na mãe, está terminando. Já acabou. É só questão de paciência. A minha esperança será... Aí, você coloca 1 dividido por 54, vezes 3 ao cubo, 27, mais 1 oitavo, vezes 3 à segunda, 9. Coloque aí. Aqui, você pode muito bem dividir esse cara e esse cara, ambos, por 27. Aqui é 1, aqui vai ser 2. Então, eu tenho aqui o resultado, que será meio, mais 9 oitavos. Você pode tirar o MMC de 2 e 8, que você sabe que vale 8. 8 dividido por 2 é 4, vezes 1 dá 4. 8 dividido por 8 dá 1, vezes 9 dá 9. E aí, você calculou o nosso valor esperado, esperança. Alguns estamos de média também. Vai ficar 13 dividido por 8. E aí, você pode dividir, se você quiser. Fique à vontade. O importante é que você sabe agora como se acha o valor esperado quando tem esse tipo de questão. Se ele te der a sua função de densidade, o seu valor esperado vai sair pela integral de x vezes fx, na variação de menos infinito a mais infinito. Só que, quando você olha a questão, esse intervalo não será de menos infinito a mais infinito, porque, por alguma parte, vai de zero. Você só faz aquela parte que interessa, que é a parte do intervalo de zero até o número 3. Espero ter te ajudado. Até a próxima! Rapidola! Ei, ainda está aí? Quer mais conteúdo? Quer assistir mais vídeo-aula? Então, acesse a nossa próxima aula aqui no canal Rapidola. E não esqueça, compartilhe as nossas aulas, deixe seus comentários aí e aquele seu joinha parceiro. Desde já, te espero na próxima vídeo-aula.